Corujas são aves que apresentam a cabeça grande, rosto achatado, grandes olhos e um bico forte e curvado. São animais, em sua maioria, noturnos e bem adaptados a viver na escuridão, sendo capazes, por exemplo, de capturar suas presas, mesmo contando apenas com a luminosidade garantida pela lua. Graças aos hábitos noturnos, as corujas são conhecidas também como rainhas da noite. As corujas mexem muito com o imaginário popular, sendo reconhecidas em algumas culturas como símbolo de prosperidade e sabedoria, enquanto em outras são relacionadas com azar, morte e entidades amaldiçoadas. Devido à associação com o mau algouro, muitas corujas são mortas pela população. As corujas são aves que pertencem à ordem estrigiformes, que são divididas em duas famílias, titonidae e estringidae. Existem diferentes espécies de corujas pelo mundo, sendo estimadas cerca de 212 espécies distintas em todo o planeta. Agora, vamos falar um pouco sobre as corujas brasileiras. No Brasil, ocorrem 22 espécies de corujas, como é o caso da coruja buraqueira. Essa espécie se destaca por ser uma espécie generalista, por usar buracos no solo para se abrigar e colocar seus ovos. Os buracos utilizados por essa espécie são geralmente feitos por outros animais, como os tatus. Outra característica peculiar da coruja buraqueira é o fato de ela ser mais ativa durante o dia. Uma característica que derruba o mito de que toda coruja apresenta apenas o hábito noturno. Outras espécies de corujas que também ocorrem no Brasil são a coruja listrada, corujinha orelhuda, corujinha do mato, corujinha do sul e a coruja de garganta preta. Também vale destacar que algumas espécies são endêmicas aqui somente no Brasil, ocorrendo, portanto, apenas em nosso país. Uma dessas espécies é a corujinha sapo, que é idêmica do domínio da mata atlântica. Indo reconhecer agora as características gerais da coruja, vamos estudar agora um pouco sobre isso aqui. As corujas são um grupo de aves que apresentam algumas características peculiares, como o rosto achatado, olhos voltados somente para a frente e o bico curvado e muito forte. São animais que possuem uma grande variedade de tamanho, existindo espécies pequenas com cerca de 60 gramas e outras que podem pesar até mais de 1 quilo. Já a coloração? A coloração das penas varia de uma espécie para outra, mas a maioria das corujas apresentam penas marrons, brancas ou cinzas. As corujas são encontradas em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil, onde estão distribuídas em todos os biomas existentes. As corujas são animais que apresentam uma visão bastante aguçada. Sua visão é binocular e seus olhos são fixos. Porém, a cabeça pode girar até 270 graus, o que garante um grande aumento na capacidade da visão. Esses animais não são capazes de enxergar em local com ausência total de luz, porém apresentam uma boa visão durante o dia e principalmente à noite. Uma boa visão noturna é importante para a sobrevivência desses animais, uma vez que as corujas são, em sua maioria, noturnas. É durante a noite que a maioria delas captura suas presas, as quais incluem, por exemplo, roedores e marsupiais. Além de uma boa visão, as corujas são animais que apresentam também uma audição muito bem desenvolvida. Elas são capazes de capturar ruídos em longas distâncias, o som de suas presas se movendo no solo e na vegetação. Esse sentido, aliado com uma boa visão, torna as corujas excelentes predadoras. As corujas são aves voadoras e destacam-se por apresentarem um voo muito silencioso. O ruído da batida das asas é reduzido devido ao fato de que esses animais apresentam uma plumagem macia. O voo silencioso das corujas permite que elas não sejam percebidas com facilidade por suas presas. Saindo um pouco agora da classificação geral das corujas, vamos agora falar um pouco sobre a alimentação das corujas. As corujas são animais carnívoros, ou seja, se alimentam-se de outros animais. A dieta das corujas varia de acordo com a espécie estudada. Algumas espécies se alimentam de peixes, outras de roedores, outras de insetos, e algumas, por incrível que pareça, comem até mesmo outras aves. Mas, de maneira geral, as principais presas das corujas são sempre roedores e insetos. Para capturar a sua presa, a coruja conta com garras que possuem fortes unhas e com bicos resistentes e curvados. As corujas costumam engolir suas presas inteiras, até regurgitar aquilo que não pode ser digerido, como as penas, pelos, ossos e escamas. Saindo de sua alimentação, vamos agora estudar um pouco sobre a reprodução das corujas. O período de reprodução das corujas varia de acordo com a região onde uma espécie vive. Nos trópicos, por exemplo, a estação reprodutiva pode ocorrer todo ano, principalmente no final da estação seca. Já no Brasil, o período reprodutivo dessas aves se inicia com a primavera. As corujas atraem seus parceiros por meios de um canto e chamados. Os machos podem também oferecer presas como presente para as fêmeas na tentativa de conquistá-las. Os casais formados durante a estação reprodutiva podem manter-se durante várias estações ou até mesmo por toda a vida. Algumas espécies, no entanto, trocam de parceiro a cada ano. Resumindo, algumas espécies são fiéis e outras não. As corujas são animais que não constroem ninhos. Elas colocam seus ovos, por exemplo, em depressões no chão, em troncos e em ninhos de outros animais. Essas aves botam em média de dois a três ovos, os quais são postos em intervalos de alguns dias. Os ovos são incubados pela fêmea, que é alimentada pelo macho durante todo o período. Durante o período reprodutivo, as corujas defendem o seu ninho, dando voos rasantes naqueles que se aproximam e também emitindo sons. Após o nascimento, apenas a fêmea cobre e alimenta os filhotes. No entanto, com o passar do tempo, o macho também passa a cuidar dos seus filhos. Agora nós iremos falar sobre um caso um pouco chato das corujas, que são as ameaças. As corujas, assim como muitas espécies, são ameaçadas pela ação destrutiva do homem, que polui e desmata grandes áreas, destruindo o habitat desses animais. Não podemos deixar de citar também, que muitas dessas aves são mortas devido a atropelamentos, choques elétricos, acidentes com arames, entre outras causas que são diretamente relacionadas com a ação humana. Além disso, muitas pessoas acreditam em lendas, que dizem que as corujas são animais que atraem morte e azar, o que faz com que muitos indivíduos sejam sacrificados pela população. Bem pessoal, e aqui, infelizmente, vamos encerrando mais um vídeo. Agradeço a todos vocês pela audiência, que Papai do Céu abençoe todos vocês e muito obrigado por comparecer. Bem, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, compartilhe para a família, para todo mundo, porque eu tenho certeza que eles vão gostar também desse assunto. E é bom também compartilhar esse tipo de conteúdo para as pessoas pararem com esse preconceito besta de que as corujas trazem mal ao gouro. Na verdade, as corujas são animais extremamente dóceis. Às vezes não parece, mas são animais dóceis e fáceis de domesticar. Muito bem, vou ficando por aqui. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou! E aí